Tudo bem de me filmar, eu não ligo, eu gosto de me mostrar, então tá tudo bem aparecer no YouTube, a gente, celebridades anônimas, enfim. Eu vou ler uma poesia de dois poetas portugueses, essas poesias não são minhas, tá? O primeiro é de Teixeira de Pasquais, é um poeta pouco conhecido no Brasil, eu vi esse poema na net, eu achei muito lindo e eu queria compartilhar esse primeiro poema pra vocês. O sol de outubro, de outono as folhas a cair, a minha voz baixinho soluçando, os meus olhos em lágrimas brilhando a terra e o meu espírito a sorrir. Eis como a minha vida vai passando em frente ao seu fantasma. Eu fico a ouvir silêncios da minha alma e a ressurgir dos mortos que foram sepultando e o mundo estático parado e quase sem sentido mergulhado na minha viva e fecunda intimidade. O segundo também é de uma poetisa portuguesa chamada Flor Bela Espanha. e aí e aí Obrigado.